O corte de cauda e orelha de animais é considerado crime ambiental. Quem realiza esse tipo de procedimento para fins estéticos pode responder cível e criminalmente. O Canal Pet tem mais informações. São consideradas cirurgias estéticas e não trazem nenhum benefício para o animal em si. O que acontecia há muito tempo era que tinha padrões de raça, que animais eram de exposição. E aí cortava porque dava um aspecto mais bonito. Só que com toda a evolução, com todo o conhecimento de bem-estar, viu-se que isso não era bom para os animais. Então, uma cirurgia ia passar por uma cirurgia desnecessária. Então, o conselho em 2008, que é quando sai a primeira resolução, ele proíbe de cara o corte da orelha e o corte de cauda. E com o passar dos anos, saiu uma nova resolução, 2013, que é a 1027, que ela fala, ela reafirma que não pode ser feito o corte de cauda e o corte de orelha. E aí ela fala da corte das unhas dos gatos e a remoção das cordas locais. Dependendo da época e da idade que você faça o corte de uma cauda, ele pode influenciar, sim, no equilíbrio desse animal. Porque ele vai usar a cauda como seu eixo de equilíbrio. Ela faz parte do eixo de equilíbrio do animal também. E as cordas locais do animal não vai poder expressar a sua, vamos dizer, a sua fala. Que ela está incluída nas cinco condições de bem-estar animal. Que é o animal poder se expressar, ele poder se movimentar, ele se alimentar, não passar fome e não passar sede. Sem falar que é um processo doloroso. Com certeza. É cirurgia. É cirurgia. O animal vai precisar fazer exames pré-operatórios, ser anestesiado, passar por todo o procedimento. E depois ele tem um pós, então ele vai precisar tomar medicamento e fazer todo esse acompanhamento de pós. É como se fosse uma cirurgia necessária. Todo protocolo é igual a um protocolo de cirurgia necessário. Só que como é estética, a gente não faz mais. O médico veterinário, ele for pego, fazendo uma cirurgia, dessas que eu comentei, né? Corte de cauda, corte de orelha, de unha e corda vocal. Esse médico veterinário, ele está sujeito a responder contra crime de maus-trato e no processo ético dentro do conselho. Isso vai tramitar junto. Então, esse médico veterinário vai depender do histórico dele e ele vai ter sanções específicas. Porque as sanções do conselho, elas são acumulativas. Tem a leve, levíssima e a gravíssima. Na gravíssima, o médico veterinário pode perder o diploma. Se for um médico veterinário, vai no conselho e denuncia diretamente ao conselho. Se for um charlatão, vai na delegacia. O charlatão é com a delegacia. O conselho não fiscaliza o charlatanismo. O conselho é um órgão de fiscalização de classe. Então, o charlatão, que é o que pode acontecer no mercado, é a presença do charlatão fazendo esse tipo de cirurgia. E o médico veterinário, ele se passando pelo médico veterinário, né? Então, esse é o caminho. Se você submeter um animal ao processo médico cirúrgico, você pede que as coisas sejam esterilizadas. Se elas não estão esterilizadas, no pós, você tem grande chance de ter uma infecção. Aí você imagine, faz um corte de orelha com material que não está esterilizado. Não faz um pós-operatório adequado. Esse animal infecciona. A infecção da pele e cartilagem consegue entrar em conduto auditivo. Conduto auditivo atinge o cérebro. A gente tem um paciente com a meningo safalita. Cortar a ponta de orelha de gato de rua é uma condição que foi estabelecida. É uma metodologia de você identificar de longe que aquele gato só foi castrado. Porque a gente tem gatos que são considerados gatos ferazes. E aí tinha uma alternativa. Fazer a tatuagem ou cortar a ponta de orelha. Esses gatos ferazes, quando você vai tentar pegá-los para fazer a cirurgia ou ver se ele já foi operado em algum momento, é todo um transtorno, todo um estresse para ele. Então, as sociedades internacionais lançaram uma metodologia de que de longe você já saiba. Já foi pego, já foi castrado e não precisa mais ficar insistindo naquilo ali. Então, cortar. E não é a orelha inteira, é a ponta da orelha. Aí você corta. No momento da cirurgia, que ele está anestesiado, você vai cuidar do pós-operatório desse animal. Então, você faz esse pacote. Uma outra condição que se faz corte de conchectomia, a corte da orelha do gato, é quando eles desenvolvem tumores nas pontas de orelha, que isso é relativamente comum em gatos, o desenvolvimento de carcinoma de células escamosas. Se você tem um animal que tem uma patologia, que aquilo ali vai colocar a vida do animal em risco, aí sim você tem a indicação de fazer a remoção da cauda, a remoção da orelha, até do dedo, em condições de tumores. Mas só porque você acha bonito, por estética, de jeito nenhum. De jeito nenhum, não se corta nada do bicho só pra ficar bonito.